Hoje vamos conversar aqui sobre a sua pele. A pele é o maior órgão do corpo humano e merece um tratamento todo especial. Afinal de contas, ela que demonstra o seu estado, as suas aparências. Pode ser de juvelidade, de cansaço, influenciado por vários fatores, pelo tempo, alimentação, falta de sono e também aquilo que você aplica no seu rosto. Cosmética, maquiagem, por mais que você ache bonito, de repente ver uma propaganda legal na televisão, será que é legal para a sua pele isso? Não é? Existe uma técnica? Tanto é que existem profissionais hoje formados na faculdade especificamente para estudar isso, que são chamadas de dramaticista. E é esse assunto que hoje eu vou conversar com a dramaticista Alison, né? Tudo bem, Alison? Tudo bem, Marcos? E a esteticista Mariana Ramos, que também é... como é que se chama? Maquiadora. É isso? Isso mesmo. Mariana Ramos está ao meu lado, que também é empresária, dona empresa chamada Mariana Cosméticos, que fica onde você lê, Mariana? Tudo bem, Mário? Essa empresa, ela fica no Novo Mundo, é uma distribuidora de cosméticos profissionais, mas nós também disponibilizamos os cosméticos para consumidores finais, para vocês que estão em casa, poder usar um cosmético adequado para a sua pele. Eu estava conversando antes de começar o programa, gente, com a Mariana, e fiz uma pergunta muito simples, né? Mariana, o que mudou nos últimos anos em termos de cosmética, né? Desde aquele batom chamado pó de arroz que a vovó usava, né? Aquelas marcas... o que mudou nos últimos 20, 30 anos no segmento da beleza do cosmético, Mariana? Então, Mário, o que evoluiu no cosmético foi a tecnologia, né? Então, hoje nós temos cosméticos para vários tipos de pele, cada cosmético se adequa com o tipo de pele seca, oleosa, a durabilidade dele é muito maior, então, essa foi a grande mudança. O pó de arroz não existe? Não. Ou mudou de nome? Agora existe pó compacto, pó solto, agora tem diversas... Tá certo, tá certo. Alisson, tudo bem? Boa tarde, beleza? Tá certo. Dermaticista, esse é o nome da profissão? Esse mesmo. Dermaticista é um ramo novo da saúde que engloba conhecimento específico da estética. Então, é uma pessoa que tem a graduação da universidade ou de uma faculdade de estética e se propõe a estudar objetivamente os cuidados todos de pele, corpo e cabelo. Eu abri o programa falando dos vários fatores... aí você me corrige, claro, se eu estiver errado. Os vários fatores que podem influenciar na aparência, na beleza e na saúde da pele. É por aí? Só o tempo, aquilo que a gente come, falta de sono... Você está correto. É isso? Tudo isso interfere, influencia, desalimentação, cuidados diários, que é o que nós teremos a oportunidade de mostrar hoje rapidamente. Então, isso tudo aparece no que é o principal, que é a pele. Então, ali você demonstra se a tua pele está bem tratada, se você está se alimentando bem, se você respeita o seu horário de sono necessário para todos os dias, de acordo com a necessidade de cada um. Então, a gente tem condição de ter uma vida saudável, que na verdade a estética, se a gente pensar um pouquinho, ela foge só dos padrões de beleza, é muito mais saúde e bem-estar. Saúde, né? Muito mais. E claro, o homem sempre criando produtos inovadores, né? Tanto é que a indústria da cosmética evoluiu, né? Cresce todo o país. E o Brasil está ali, né? Quase que na vanguarda, né? Seguindo, né? O Brasil hoje é o segundo país em consumo de cosméticos. Só perde para os Estados Unidos. Só perde para os Estados Unidos. Então, nós temos estudos, assim, muito avançados, pesquisas contínuas, e isso engrandece muito o Brasil. E isso mostra que a mulher, e o homem também, né? Mas as mulheres, é claro, né? Porque eu nunca vi nenhum homem abrindo sua bolsa e tirando um monte de coisas dentro, né? Olha, Mari, eu vou te falar que hoje cresceu muito. A estética masculina vem... Agora a mulher é uma maravilha, gente! Já viu bolsa de mulher? Estava enviando em casa para sair já preparado. No mínimo, um filtro solar do homem de hoje, o homem moderno, já vai... Bom, o filtro solar é importante, né? Importantíssimo. Você sabe que eu não acreditava, viu, gente? Eu, quando ouvia propaganda, assim... Hoje, dificilmente, eu deixo de passar o filtro solar, né? Porque a gente vê que, realmente, ele dá uma valorizada, né? É, a gente não pode esperar chegar a acontecer um problema de pele mais sério. Então, isso é uma questão, até, de conscientização. E as pessoas tomem o hábito de usar. E até mesmo nas mãos, para quem dirige, né? Principalmente nas mãos. Para quem dirige, você já notou que você fica com a mão o tempo todo ali no volante. E aí, aparecem aquelas manchinhas que nós chamamos manchas sinis, que acabam condenando a nossa idade. Às vezes, precoce, até. Então, vale a pena. Não, e você fica com as mãos torradas, assim, né? No final do dia, e você vê que passando, pelo menos, o filtro solar, já dá uma toda diferença. Protege. E uma coisa bem interessante de ressaltar também, Mário, é que o protetor solar, ele tem função hidratante também. Então, não é só cuidado com a questão solar. Ele tem um cuidado também diário. Ele acaba protegendo a pele com ação hidratante. Bacana. Alisson, você vai demonstrar? Ali está a nossa modelo, a Yanka. A Yanka nos permite aqui fazer uma demonstração do que seria uma higienização diária. Cuidados básicos que uma pessoa pode ter. O nome é higienização diária. Higienização diária. Cuidados básicos da pele. Ok. Quando se demonstra, eu vou perguntando para você. Ok. Mariana, me diga uma coisa. Pode dormir de maquiagem? Não eu, que eu não uso, né? Mas as mulheres podem dormir de maquiagem? Umas dizem que não. Como é que é isso? Não, não é aconselhado. O ideal é que ao se deitar a pele seja limpa para que haja renovação celular e que a pele respire. Você não pode realmente dormir de maquiagem se não acaba agredindo a pele. cílios com máscara de cílios, enfim. Não é indicado. Bonito, mas porém não indicado. Isso. Se bem que tem umas mulheres que não deixam de dormir sem estar empaqueadas. Não é proibido, mas não é indicado. É isso, né, Alisson? É, mas a gente deve respeitar um pouquinho. Na verdade, o período noturno é o período em que existe a renovação celular. Então, se nesse momento nós deixamos a pele descansar com produtos específicos para esse cuidado, a pessoa só sai lucrando. Ok. O que você está fazendo aí, no caso? Estou fazendo uma higienização. Pode ser usado um sabonete líquido ou nós usamos aqui uma emulsão que é também demaquilante. É um cuidado que deve ser seguido pelas mulheres, principalmente que fazem uso diário da maquiagem, porque como a Mariana já falou, não é indicado essa permanência noturna. Então é um trabalho bem tranquilo que isso aqui pode ser feito em casa. Se a pessoa não tem essa disponibilidade ou a paciência do algodão, a higienização normal, passa o sabonete ou emulsão, higieniza com água normalmente, que é o primeiro passo. É a limpeza para entrar com os produtos necessários. Aí tirou todo e qualquer... Tirei todo. É... Tira toda a sujidade, tira toda a poeira, os resíduos externos. Me diga uma coisa, oleosidade é comum de todas as peles, umas tem mais, outras tem menos. Por quê? Isso interfere muito no organismo de cada um. Então tem pessoas que tendem a ter uma pele mais oleosa, às vezes no que nós chamamos de zona T, essa região, nariz, testa e queixo. Isso interfere muito no organismo de cada um. Tem pessoas que tem uma produção aumentada dessa oleosidade, do que nós chamamos da gordura da pele e acaba tendo essa pele oleosa. Tem como combater isso? Sim, tratamentos específicos ou produtos específicos que a pessoa em casa mesmo pode usar todos os dias. Porque eu acredito, né Mariana, eu sei que você é uma excelente maquiadora e até pode me falar melhor disso. Eu acho que até mesmo para uma mulher que queira fazer uma maquiagem, que tem uma pele excessivamente oleosa, fica mais difícil, né? Fica. Hoje nós temos veículos cosméticos que já colaboram com isso. Por exemplo, os géis. Os géis já são indicados para esse tipo de pele oleosa ou então um gel creme. Hoje mesmo a gente tem os fotoprotetores com base, que se chama BB Cream, que estão se usando muito. Então a mulher pode sair maquiada e protegida de casa, mesmo tendo uma pele oleosa. Fantástico isso, né? Incrível, incrível, incrível. Muito bem, na sequência ali, limpou a pele. Na sequência nós entramos com o tônico. Muitas pessoas confundem um pouquinho o tônico, a estringente, qual a importância do tônico. Mas o tônico é importante no dia a dia porque ele tem a função de equilibrar o pH da pele. O que é o pH? Que significa você manter o manto hidrolipídico ou a condição dessa pele saudável para receber os produtos que você quer. Então se você quer uma ação nutritiva, a pele está apta a receber. Se você quer um creme com ação anti-envelhecimento, ela está preparada para receber. Então esse equilíbrio ajuda a não aumentar a oleosidade, ajuda a não aumentar uma pele muito seca. Então ela mantém essa condição favorável da pele. Ou seja, você tem que tornar a pele propícia para melhor, as células melhor absorverem os nutrientes, o tratamento. Justamente. Então isso é bem simples, é um tônico. A pessoa pode usar de um algodão, uma gásse ou com a própria mão. Ela tem forma mais líquida ou um pouquinho mais gel, depende da condição de cada um. procurar um cosmético específico para o seu tipo de pele, para a sua necessidade. Ou uma pele mista, muito oleosa, uma pele mais ressecada. E fazer essa aplicação na sequência da higienização. Ok? Bacana, bacana. Quando o pessoal é de casa, homens também procuram hoje, digamos assim, a parte cosmética? Sim. E quando procuram, procuram para quê, Mariana? Hoje os homens já estão começando a se preocupar muito com a aparência. Eles procuram cosméticos em gerais, desde a proteção solar, até anti-envelhecimento. Hoje os homens já estão buscando bastante isso, que eles estão se preocupando com o futuro, né? Se preocupando com a aparência e o bem-estar. Prevenção é a alma do negócio, Alisson, é isso? Prevenção é a alma do negócio. Olha, Mariana, um cuidado na pele, a pessoa consegue retardar muitos casos de cirurgia. E hoje, na estética, nós temos uma gama de recursos que conseguem levar para frente essa situação. Claro, a gente sabe que a indústria evoluiu muito, mas tem um modo correto? Ou seja, cada pele tem um produto correto para usar? Ou eu posso chegar lá na loja, a mulher pode chegar na loja e comprar qualquer um? Como é que é feita essa recomendação por parte do dermaticista? Bom, o ideal é que primeiro a pessoa tenha conhecimento do seu tipo de pele, né? Precisa conhecer se ela é mais seca, se ela é mais oleosa. Como é que a pessoa sabe? Só passou a mão assim? Na verdade, sim, existe uma dica bem básica. Se a pessoa tem nessa zona T, que nós chamamos, uma região muito brilhosa ou até percebendo oleosidade, sem dúvida, no mínimo, uma pele mista. Se a pele é toda oleosa ou ela tem uma incidência muito grande de acne, de espinha, com certeza é uma pele oleosa. Então ela tem que evitar produtos cosméticos muito à base de creme, focar mais os produtos à base de gel. São mais específicos para esse tipo de pele. Por outro lado, se a pessoa tem uma pele mais ressecada, você percebe assim que a pele está mais seca, chega a repuxar um pouquinho, nós chamamos uma aparência craquelada. Craquelada? Craquelada. Isso? Isso. Ela precisa de um cuidado maior, precisa mais nutrição, mais hidratação, mais cremes. Você já notou, já deve ter notado, evidentemente, que o fumante, no caso, estamos falando da fumante, né? Ela tem uma pele mais opaca, né? Você já notou, né, Mariana? Por que isso? Porque, na verdade, o cigarro, o tabaco, ele acaba acentuando o que nós chamamos de radicais livres. E os radicais livres, que são nocivos ao nosso organismo em geral, no quesito à pele, ele não permite que a pele tenha essa, seja uma pele viciosa. Sedosa, que ela chama da pele de pêssego. Então, nós temos que trabalhar contra esses radicais livres. É isso? Isso. Bacana. Segundo passo aí, minha cara. Bom, aqui no terceiro passo, já amareou a proteção. Diferente do que algumas pessoas imaginam, eu estou fazendo uso de um protetor solar, então eu distribuí em toda a extensão do rosto e passo uma camada um pouquinho mais generosa, não muito fininha. E, se possível, uma repetição, pelo menos a cada três horas, principalmente nesse período que nós estamos, né, Mariana, aqui em Curitiba, que não é muito comum, mas muito sol, muito calor. Então, isto tem uma proteção importantíssima no resultado final da saúde dessa pele. Lembrando que mesmo o protetor solar deve ser aplicado e escolhido especificamente para a necessidade de cada um. Ok. Então, vamos lá. Primeiro, você fez a higienização. Na sequência... Um tônico. Um tônico. Para equilíbrio do pH. E durante o dia, só o protetor solar já tem também a ação de hidratação. Ok. Ok? Se a pessoa passa o dia, vai retocando o protetor, cuidados diários normais. O protetor, qual fator que você acha que é recomendável? Pelo menos a partir de 30. A partir de 30. Ok. Minha cara, Alice, me diga o seguinte, esse tratamento tem que ser o quê? Diário? Pela manhã? Preferencialmente? É uma higienização básica. Higienização básica. Pela manhã e, principalmente, se a pessoa faz uso da maquiagem, no final do dia, antes de dormir, antes de passar um produto específico noturno ou que esteja tratando, fazer essa mesma higienização. Bom, fez a higienização, hidratou, passa o filtro solar, está pronto agora para uma maquiagem básica para o dia a dia. Agora, diríamos que a pele está preparada. Aqui, ela faz a maquiagem do dia a dia, maquiagem bem carregada, mais suave, de acordo com a necessidade de cada um. Inclusive, eu gostaria de salientar um detalhe também, Marcos. As pessoas tendem a comprar alguns produtos, por exemplo, vou usar um protetor solar do corpo no rosto. Tem isso. Você sabe que bom que se lembrou isso. Esses dias eu fui numa farmácia, eu queria ir para a piscina, com minhas crianças, mas se numa farmácia estava lá, protetor solar, bloqueador, spray, aí para o corpo, para o rosto, você fica vendido. Como é que, no caso do protetor solar, existe um protetor solar específico para o rosto e por quê? Existe, Mário. Existe uma diferença na composição. Então, o rosto, ele precisa de alguns cuidados especiais, alguns componentes específicos no que tange a questão de hidratação e preservação da pele. Claro que no corpo também, mas são ações diferentes. Então, o corpo você expõe, ele demora um pouco mais para mostrar o envelhecimento, demora um pouco mais para manchar. E o rosto é um órgão do corpo que mancha muito fácil. Então, você tem que ter produtos com maior concentração do produto que vai protegê-lo. Com certeza, específico que é a da proteção. Muito bem, uma outra pergunta para quem é casado, sabe disso, a mulher diz, amor, vai lá na farmácia, no mercado e compra para mim um hidratante. Você chega para lá, tem um hidratante para o corpo e tem um hidratante para o rosto. E aí, você tem que comprar os dois, um só mata tudo. Você teria que comprar um para o rosto, um para o corpo e um para os pés. Mas aí fica difícil para o homem comprar tudo isso. Mas é importante, Mário, é importante. Tem isso? São completamente diferentes. No corpo todo, nós temos o que nós chamamos de pH, são partes do corpo específicas da pele. Então, a pele do rosto é muito mais sensível, a pele do corpo é um pouco mais resistente, a do pé e cotovelos e joelhos, então, é muito mais. Então, são coisas específicas destinadas àquilo que se quer tratar. E quando a gente vê lá, produto não contém sal, pH tanto, pH tanto, o que significa isso e o que isso tem a ver para o consumidor final? Normalmente, a gente vê isso em shampoos, né? Isso, também. Imaginar que exista um shampoo sem nada de sal, não é verdade. Ele precisa de um pouquinho para ter ação na formulação, tensoativa, de higienização, então, o mínimo. O que difere é que esta condição do shampoo ou do produto com a menor quantidade de sal, de sódio que nós consideramos, é aquela causa menos efeito nocivo ao que está se tratando, no caso, ao cabelo. Mariana, a linha que você representa aqui é a Estratos... Estratos da Terra. As mulheres e homens também, né, estão preocupadas muito com a ação do tempo, né? Sim. Como é que chama a pele galinha? Que chama? As linhas de expressões. As linhas de expressões, é isso? Tem outros nomes, né? Tem. Populares. É possível você, sem uma cirurgia, você atenuar os sinais do tempo? Sem a cirurgia estética convencional? E como é que está a estética nesse segmento, atenuar os sinais do tempo? Hoje você tem muitos produtos com uma tecnologia bem avançada para você prevenir esses sinais do tempo. Então, são produtos para prevenção. Prevenção. Tá. O envelhecimento a gente não pode interromper, isso naturalmente vai acontecer. Mas existem produtos que vão te ajudar para que isso seja mais tardio, esse envelhecimento demore mais a aparecer na sua pele. Existe, vamos fazer o contrário, existem produtos que melhorem, melhoram o aspecto da pele? Porque de repente a pessoa se olhou no espelho e, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Não tenho dinheiro no momento suficiente para fazer um lifting? É isso? Existe. Mas existem produtos que dão aquele upgrade no rosto? Existem sim. De repente se a sua pele está necessitando de um produto, existem serums que dão o ar de lifting na pele, que é um leve... Esticada. Esticada. Aquela esticada, é isso? É, são cosméticos que vão tratando, né? Tratando e rejuvenescendo a pele. Por isso que é importante, às vezes, em locais como o nosso, que é distribuidora de cosméticos, que a gente já indica um produto específico para o teu tipo de pele. Você vai numa prateleira hoje, numa loja, que tem muitas, né? Em Curitiba, aí, que vende cosméticos, né? Muitas, tem muitos cosméticos. Você chega lá... São muitas linhas e também profissionais que, às vezes, a pessoa se equivoca, acha que o profissional é mais forte, é melhor, mas é específico para aquela pessoa que está qualificada para aplicar. Então, são coisas diferentes. Usa o que nós chamamos de home care, que é para uso diário, em casa, e quando necessário procura um profissional da área para fazer um tratamento. Olha, o que é o esfoliante? O esfoliante... Existe um produto? Sim. O esfoliante são produtos com abrasivo, são microesferas que proporcionam remoção da célula morta. Acontece, às vezes, a pessoa usar isso diariamente. Isso não seria correto. É um equívoco as pessoas utilizarem isso todos os dias. Quanto mais se utiliza, mais oleosidade produz, mais oleosidade a pele... Porque você está raspando ali, né? Sim, você está tirando aquela proteção. Então, isso deve ser feito a cada 15 dias ou em momentos de cabine, quando a pessoa vai fazer um tratamento específico. O excesso do banho... Tem pessoas que tomam aquele banho demorado, né? Mulheres, né? E nós, homens, ficamos assim com o cabelo branquinho, né? A conta da luz lá em cima, a mulher, né? Banho demorado, né? Mas tudo bem, são vaidades das mulheres, né? O excesso do banho não torna a pele mais oleosa? Banho quente, banho frio? Como é que é isso, em termos de estética? É, o excesso do banho... Banho é sempre bom, né? Bom, ótimo. Mas a gente tem que cuidar um pouquinho com os produtos que usam, os sabonetes que usam, porque ele acaba tirando, sim, essa proteção. Então, você estar na água todos os dias, três vezes por dia, não teria problema nenhum. Mas o uso contínuo de um sabonete esfoliante, um sabonete mais agressivo, com certeza tira a proteção da pele. Não faria bem. Cada idade tem um produto ideal, Mariana, Alison, faixa etária tem um produto ideal, ou maquiagem, cosmético, pode ser tanto pra... Porque hoje as meninas estão começando a usar muito mais cedo, né? Através da influência da mídia, enfim, né? As mulheres estão consumindo mais, mais rápida, quer dizer, numa idade mais tenra, né? Já estão começando a usar produtos, né? Sim. É, existe uma linha indicada pra cada faixa etária, ou não tem problema? Como é que é isso? Hoje tem, tem cosméticos pra cada faixa etária, porque em cada idade da tua vida, você tem uma pele diferenciada. Quando você ainda é mais nova, tua pele ainda tem uma certa elasticidade, ela é mais hidratada, conforme vai ocorrendo o envelhecimento da pele, você precisa de ativos que cobatam esse envelhecimento, o rejuvenescimento. Então, a partir dos 25 anos, já existem produtos pra rejuvenescimento. Antes disso, pode ser usado hidratantes comuns, de acordo com o tipo de pele mesmo. Bom, e as manchas? Manchas de pele podem ser causadas por N fatores, né? Principalmente por exposição excessiva ao sol. É o maior fator? É, é o maior fator. E aquela mancha que eles chamam de mancha da gestação? É, o que nós chamamos de melasma, né? Melasma gravítico. Isso é bem comum. Não necessariamente acomete todas as gestantes, mas depende da predisposição. É normal durante o período gestacional. Após o nascimento, ele tende a voltar ao normal e às vezes precisa de um tratamento mais intenso. Mas as manchas podem ser combatidas, em primeiro lugar, com o uso de protetor solar. Hum, agora conta pra gente aí um negócio. Pra quem tem olheira, e eu me incluo nesse grupo aí, que tem vezes que eu me olho e depois no vídeo digo, meu Deus do céu, né? E sabe que muitas vezes é genético, é questão da pele, outras vezes é falta de sono. Existe assim uma sacada rápida pra esconder a olheira? Além do óculos escuro? Uma boa noite de sono? Uma boa noite de sono? Existe sim, na estética a gente tem alguns recursos, alguns ácidos também são trabalhados pra olheira, mas a gente sabe que a olheira, quando de caráter genético, como você falou, é um pouquinho mais difícil tratar. Agora, quando é uma coisa mais diária, mais corriqueira, é um problema circulatório, alguns produtos podem se amenizar. Existem segredos? Existem alguns segredos. Bom, se você quer conhecer um pouco dos segredos, tem um site, né, de vocês? Isso. Qual que é a Mariana? É www.marianacosmeticos.com Muito bem, Deus, senta lá, os produtos, as novidades da Estratos, é isso? Isso. Estratos, como é que é o nome? Estratos da Terra, são produtos específicos pra profissionais da beleza. Obrigado, obrigado. Obrigada, Mariana. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto